Vamos, vamos, vamos Olha pra nada, olha isso, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos 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 E por aqui, a sua vez me deixa, porque sabe o que é que tem de mim. E a sua vez me deixa, porque sabe o que é que tem de mim. E por aqui, a sua vez me deixa, que é o meu pai. Transcrição e Legendas Pedro Negri